Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Vamos falar hoje da Super Meteor, como vai ser o seguro dessa moto. Tá pessoal? Muita especulação nesses últimos dias e eu vou explicar como funciona a precificação do seguro dessa moto e como no início ela vai ser espelhada nas suas irmãs. Sim, por quê? Essa moto chegou no Brasil recente, obviamente que já tem peças de reposição, porém, pessoal, demora em torno de um ano até começar a ter sinistro, começar a ter troca de peças, assistência de farol, lanterna, retrovisor, para precificar exatamente um ano depois das emissões de nota fiscal. Tá? Então vai demorar um pouquinho para ter a precificação dela. Por isso, por analogia, é usada por semelhança a irmã Interceptor e a irmã Continental GT. E os seguros dessas motos não são caros, pessoal. A Royal Enfix historicamente tem seguros baratos, não é caro o seguro dessas motos. Diferente um pouco o que a gente vai sentir aí das duas Triumphs que estão saindo, que vão ter o seguro um pouquinho mais elevado. Pela questão de trazer um histórico junto de roubo. Um exemplo da Triumph tem muito mais roubo que a Royal Enfix. E isso acaba afetando o mercado em si. Ah, só para explicar para vocês. Mas, por analogia, por semelhança, não vai ser um seguro caro. A gente viu isso recente na Saara. Meu Deus, o seguro da Saara, como é que vai ser? Seguro igual da sua irmã, a XRE. Segura exatamente igual. Não vai ter essa diferenciação. A Interceptor, a Continental GT, vão ter um seguro muito parecido com a Super Meteor. São motos idênticas, mudam aí sua configuração na questão de estética, de modo de conduzir. Peças um pouco diferentes, sim, mas elas compartilham da mesma plataforma. Isso para a seguradora já basta. Isso para a seguradora a gente já consegue ter uma ideia. Então, não se preocupe em quem for comprar, não se preocupa em seguro. Vocês vão estar muito bem servidos. Essas motos têm uma aceitação muito boa, mas muito boa mesmo, na Tóquio Marino, na Porto Seguro e na Alias. Um exemplo do Chico, que já passou por Alias e por Porto Seguro. E por Mafra também, na moto dele, na Interceptor. Obviamente, que vai seguir um padrão e vocês vão estar bem servidos. Quer um seguro completo? Quer um seguro mais compacto, como a Suhai? Por que eu aconselho também muito Suhai para essa moto? Porque é uma moto que, se cair, vai dar perda total, pessoal. Vai dar. Eu tenho N casos no escritório, N casos de pessoal com Continental GT Interceptor, que simplesmente estão rodando um caso recente, que foi um cliente que, na hora de subir um quebra-mola, uma lombada, ele acabou se desequilibrando. Ele estava passando por um quebra-mola e ele foi abrir a viseira. Nisso, ele se desequilibrou e caiu. Não se machucou, não fez nada. Pegou a moto, levantou e foi embora para casa. Fez um orçamento perda total. Então, isso vai acontecer com a Super Meteor? Vai acontecer com a Super Meteor também. Vai ter dificuldade de peças? Sim, pessoal, como todos os outros. Só para vocês terem uma noção. Ah, mas demora para entrar no mercado peças? Demora? Pessoal, a Dominar 400 não tem peça até hoje. O pessoal está ficando 3, 4 meses parado em caso de sinistro. Principalmente Rio de Janeiro. BMW, estou com um cliente ao mês, a G310. Parado. Então, sim, existe uma dificuldade geral no país de peças. Então, não vai ser pontual da Royal. É geral. É geral. Eu tenho a Continenta OGT, eu sei da dificuldade que é. Eu sei da dificuldade até mesmo para você encontrar o kitzinho de óleo e filtro, que eu tive recente que trocar. É normal isso, demora. É normal. Aqui no Rio Grande do Sul, um exemplo, na Royal aqui do Rio Grande do Sul, eu liguei e eles não tinham óleo. Eu não me importo, eu mesmo vou fazer a troca em uma oficina aqui, eu não me estresso com isso. Mas é normal a dificuldade de peças, é normal a dificuldade de troca para essas motos. Por isso, a importância do seguro. Porque, para dar uma perda total, é dois palitos. Para tu cair, o orçamento dá acima de 75% da FIP, é muito rápido. Para tu raspar o tanque um pouquinho e a seguradora ser obrigada a trocar, é muito rápido, é muito fácil. Então, pessoal, não se preocupem com o seguro dessas motos. Vai ser um seguro mais barato que as Triumphs, eu tenho certeza disso. O mercado já vem apresentando isso, por si só. Porém, mesmo que um exemplo, eu sou de São Paulo e eu tenho uma Super Meteor, vou comprar a Super Meteor. Vai ser caro aqui, por ser São Paulo? Vai ser um pouquinho mais caro? Pelo CEP estar queimado, pela geolocalização estar um pouco queimado é com o seguro. Um pouco queimado é que eu digo o quê? Muita incidência de roubo acaba afetando isso. Alguns CEPs de determinadas cidades, infelizmente a gente vê muito ABC Paulista, a gente vê cidade de Itacoaquecetuba tem muito sinistro, muito roubo. Tem muito desmanche também nessas cidades, então isso acaba afetando bastante essa questão de roubo. Mas da Royal, essas três motos da Royal que vamos colocar tudo no mesmo balaio, para a questão de vendas, para a questão de seguro, para a questão de peças, fiquem tranquilos, vocês vão estar muito bem servidos. Vocês vão estar com Suhai com ótimas coberturas, Porto Seguro, como eu sempre falo, com o melhor serviço, Alias com o melhor plano que existe no mercado, que vocês têm cobertura até para um retrovisor, para um farol, para uma lanterna, entendeu? Uma Tóquio Marine, que a Tóquio Marine muitas vezes oferta isenção de franquia, caso seja vítima. Então assim pessoal, vocês vão estar muito bem servidos com seguros baratos para essa moto, não se preocupe. E caso queira contar, entre em contato com a BNP, solicita uma cotação, com certeza vamos aliar a uma ótima proposta. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.